Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vim trazer pra você uma maquiagem bem rapidinha pra você ficar com a cara do verão sem pegar sol O verão está bombando e muita gente anda desfilando por aí com aquele bronzeado lindo de morrer, não é verdade? Mas nem todo mundo ou gosta ou pode ter esse bronzeado Algumas pessoas nem ficam, que é o meu caso Acabo ficando muito rosada e construir um bronzeado dá muito trabalho E pra quem quer desfilar por aí um bronzeado sem ter que perder tempo com pegar sol vou te mostrar que a maquiagem pode te ajudar nisso, quer ver? O que você acha da gente fazer uma maquiagem que vai parecer que você está bronzeada mas na verdade você não está bronzeada, hum? Então agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha no tutorial que eu gravei pra você pra deixar a make assim, olha, com uma cara de bronzeada sem ter ido à praia Mas antes de te convidar pra assistir como que eu fiz essa maquiagem aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Ativa o sininho pra você ficar sabendo dos vídeos novos que estão sempre chegando por aqui toda semana e curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo Então agora sim, bora lá que eu vou te mostrar como é que você faz essa maquiagem aqui, ó bem a carinha do verão, bem leve Se você gosta de ficar assim com uma maquiagem mais marcante, é só pesar na mão, tá? Vamos preparar a pele começando com a limpeza Uso esse lenço pra tirar toda a sujeira e agora vou usar esse serum pra preparar a pele, deixar ela toda hidratada deixar ela bem emoliente pra receber a base Escolhi essa base da NYX, que é uma base em contagotas Ela é bem líquida, mas a cobertura é ótima Eu posso construir a cobertura que eu quiser Então aí eu fiz opção pra uma camada bem leve Utilizei a esponjinha pra dar um aspecto bem natural E só fui dando batidinhas e cobrindo levemente as imperfeições da pele Na parte dos olhos também, testa Só pra dar aquele ar de neutralidade Bom, utilizei um corretivo nas áreas específicas, né? Nas áreas dos olhos E caprichei embaixo e sobre as sobrancelhas Porque elas estavam feitas recentemente Então era hora de dar um destaque em sobrancelhas E com essa esponjinha pequenininha, que eu já mostrei minhas Ela é ótima pra cobrir tudo e deixar tudo bem natural Há quem não goste, mas pele selada pra mim é tudo Então, olha, eu estou utilizando esse pó solto E fiz uma camada assim, olha, bem levinha E agora esse sim é o nosso produto que é o grande achado É um bronzer E esse é da Rubikissis Que eu vou estar utilizando em boa parte do meu rosto Começo utilizando ele como uma sombra E olha, eu tenho a pálpebra caidinha É melhor fazer com o olho aberto E aí eu aplico também nas bochechas E em áreas onde, se eu tivesse tomado sol Aonde ficaria vermelhinho Aonde eu ficaria mais queimada Então eu estou aplicando no topo do meu nariz Na testa São áreas que ficam realmente queimadinhas Se eu pegasse sol E no queixo Então essas são as áreas que mais ficam vermelhinhas em mim A gente também vai deixar essa make glamurosa Claro, e vamos abusar do iluminador Esse aí é em bastão E ele é um pouco cremoso E aí eu faço a aplicação Porque eu já estou com malícia com ele Preste atenção no que eu vou fazer Utilizo em três áreas Topo do nariz Abaixo da sobrancelha E na área do topo da bochecha E aí eu venho com esse iluminador Que ele é dourado E esse dourado vai em cima do iluminador em pasta Ou seja, eu potencializei a aplicação desse iluminador Para harmonizar com o rosto como um todo Porque afinal eu usei um bronzer também Então a ideia é deixar assim tudo bem, bem Mais dourado, né? O olhar merece um destaque Porque a gente não vai fazer muita coisa Mas a máscara de cílios Ela deixa o olhar bem mais marcante Então eu estou utilizando ela Em duas camadinhas na parte de cima E uma camadinha na parte de baixo E por último vou usar esse gloss Que ele é a cara do verão E além disso ele tem uns brilhos futacor Que super combina com essa make Que tem aí os seus tons de cobre Seu tom dourado E dá uma iluminada nos lábios O que vocês acharam? E aí, já está pronta para sair por aí Totalmente bronzeada? Olha, muita gente vai achar que você andou pegando um solzinho Pegou uma praia, uma piscina Que você andou de relax Então é isso Você nada mais utilizou do que recursos da maquiagem Que está aí, ó Existe pra quê? Pra ajudar a gente a ficar mais linda a cada dia Então é isso Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se gostou, não deixe de se inscrever no canal E curtir esse vídeo E ativar o sininho para saber quando tiver vídeos novos, ok? Olha, um grande beijo para você E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau